do Centro Anão de Ciudad. Um par de semanas atrás, nós instituiu uma instituição e uma comissão de área e a intenção de uma comissão aqui na Emeta de gente para receber a vida do Centro Anão de Ciudad. De uma diferente maneira, para chegar na gente, é importante estar através de inovação, nós temos informações que portam uma decisão importante para receber a vida do Centro Anão de Ciudad. Não necessariamente um centro de ciudad, a área lhe traga para o centro de ciudad, mas sim, a põe é prioridade na Playa e na São Nicolás. A estrutura de área tem um estir em comissão, um estirgrupo, um estirgrupo e um estirgrupo para cada distrito que a gente tem atenção, tem também um task force. De caso aqui nós temos um estirgrupo, na cabeça nosso nome é o senhor Josie Lacley, ex-director de web, que está aqui de uma base voluntária e nós instituiu a task force de São Nicolás e a task force de Playa. A task force nós estamos trazendo, com a gente de um voluntário, 10 distrito para assinar por mim com recomendação. Nós estamos trazendo o que se chama Quick Wins e nós vamos apresentar isso aqui na comunidade dentro de pouco, ou que tem um pouco mais de conteúdo para anunciar, mas nós vamos fazer um grande trabalho aqui. e nós vamos fazer um análise de situação em cada distrito, no caso de São Nicolás e Playa, e a base de 6 para mim era o que nós chamamos Coe Quins, o que nós chamamos Coe Quins, o que nós chamamos de impacto, o que nós passamos para o termino médio, o que nós passamos para o termino largo. e agora eu vejo que a gente está trabalhando no grupo A, como voluntário, ou como tempo disponível, não é só a gente que tem um negócio, mas também organização de diferentes distritos. Por exemplo, para São Nicolás, a ideia é que nós lançamos, que tem uma oficina de turismo na São Nicolás, que não tem pessoas que estão trabalhando aqui, mas agora nós acabamos de tomar decisão para fazer uma pessoa, e assim, a terceira vida em torno da oficina de turismo na São Nicolás. Também, o papo, eu pedi uma obra de arte, que é uma obra de domino, de maneira que eu compro, que pronto eu vou instalar. E aqui está algo, que eu vou incorporar dentro de uma agenda turística para nós turistas. Mas o que nós queríamos de São Nicolás é um centro cultural, não somente para nós turistas, mas para nós locales, e trazer um tipo de agenda, um tipo de programa que a gente agora lhe guarda estimular para participar na gente. O tema de Wi-Fi também está um tema que está constantemente dentro da agenda, e é só que também tem um tema que eu vou solucionar completamente agora aqui na São Nicolás.